Olá pessoal, essa aqui é a placa do Sítio Esperança. Esse aqui é um estilo diferente de letra, da que eu tenho feito, na maioria das vezes, eu tenho usado a Vivaldi. Aí esse aqui eu fiz um trabalho diferente, usei a mesma letra aqui embaixo, porém letras menores, que é Sítio Esperança, Reino Encantado. E o projeto do dono desse sítio é de construir um chalé no alto do morro. Daí então a ideia de fazer um chalé que é no alto do morro, aqui eu vou fazer uma pedra. Então aqui eu fiz uma mistura de entalhe com pirogravura. Eu trabalhei, entalhei todo o chalé e as partes mais detalhadas, como os tijolinhos, o calçamento. Aí eu procurei fazer todo com pirografo. Um trabalho diferente. E agora o que vai fazer destacar mais esse trabalho vai ser a pintura. Nos outros vídeos, eu vou mostrar isso aí, o andamento desse trabalho. Essa mistura de pirografo com entalhe em madeira. Agora eu estou terminando de cortar essa letra. Eu não estou usando o formão em V. Deixa eu deixar bem claro para a rapaziada que está começando aí com entalhe em madeira. Eu normalmente, eu faço essas voltas aqui com esse formão. É o V. Só que essa letra aqui, ela é muito detalhada. E quando você vai fazer uma curva, acaba você ferindo a letra. Então eu estou trabalhando mais com os formões chatos. Né? Formão de meia. Tenho outro formão aqui. Esse aqui. Um pouco mais largo. Três, quatro. Tem esse aqui. Né? Então eu estou trabalhando mais com o formão chatos. Quando é uma curva como essa, por exemplo, aí eu uso o goivo. Para ele fazer a curva. Né? Tem esse goivo mais largo. Mais estreito. Então tudo isso aí para cortar as letras. Depois que estiver toda cortada aqui na frente, por exemplo. Onde está riscado ali. Aí eu vou cortar primeiro. Para depois vir tirando. Como eu tenho feito certo. Tirar todo o excesso. E rebaixar bem o coelho. Pronto. Tá aí. É uma placa ali de dois metros. O pranchão é de três e meio. Perol da mica. É uma madeira boa de trabalhar. Como eu disse no vídeo anterior. Eu estou fazendo, trabalhando com essa placa aqui também. É... Do vovô-vô. É um pranchão de angelim pedra. De cinco centímetros. É uma madeira boa. Madeira resistente. Resistente a chuva, sol. Mas é uma madeira bonita. Só que quem sai na vantagem com essa madeira aqui é só o cliente. Porque a gente se ferra com isso aqui, né? Madeira bem complicada para entalhar. É muito cheia de foder. Então é bem complicado. Já perol da mica é melhor de trabalhar. É uma madeira boa. É melhor de trabalhar. Só é isso aí. Vamos continuar o trabalho e até o próximo vídeo, se Deus quiser.